A tabela a seguir indica os dias de plantão de cada um dos cinco funcionários de um departamento. Por problemas na impressão da tabela, apenas o preenchimento de plantões da última linha e da última lacuna não saíram visíveis. Bom pessoal, questão fundamental aqui, dá para ver aí que está mais escuro, está vendo a última linha e a última coluna? Esta parte não ficou visível, coloquei aí na cor verde porque vai ser a parte que a gente vai trabalhar. Esta parte de verde não saiu se tem plantão ou não de determinado funcionário. Então vamos lá para as afirmações. Apenas dois funcionários fizeram plantão na quarta-feira. Aqui está a nossa quarta-feira. Ricardo fez plantão e ele disse que foram dois funcionários. Logo, a última linha aqui significa Camilo. Então você pode assumir que Camilo fez plantão na quarta-feira. Com isso aqui, matamos a primeira afirmação. A segunda. Ricardo e Camilo fizeram o mesmo número de plantões na semana. Por enquanto você não sabe, não pode fazer nada com esta informação. Terceira. Terça-feira foi o dia da semana com mais funcionários de plantão. Se na terça-feira você tem dois dias, está vendo? Terça você tem dois plantões. Um, dois. E quarta você também tem dois plantões. Logo, na terça para ser o dia com mais funcionários de plantão, você vai ter que colocar um plantão para Camilo. Porque aí na terça-feira agora, você vai ter três plantões. E na quarta-feira você tem dois. Beleza? Então isso aqui, colocando Camilo de plantão na terça, a terça-feira a afirmação fica verdadeira, porque a terça-feira tem mais plantões. Afirmação quatro. Todos os funcionários fizeram ao menos um plantão na semana e todos os dias da semana contaram com ao menos um funcionário de plantão. Então observe quinta-feira e sexta-feira. Está vazio, está vendo? Só que na quinta-feira, apenas Camilo pode ter trabalhado ou não. Observe onde está a de verde, está vendo? Apenas Camilo pode ter trabalhado ou não. Então como todos os dias teve que... Todos os dias, pelo menos um funcionário trabalhou, Obrigatoriamente, Camilo trabalhou na quinta-feira. E com isso, essa afirmação fica verdadeira. A sexta-feira você ainda não pode afirmar. Por quê? Porque você tem cinco funcionários e qualquer um deles vai ter que trabalhar na sexta. Aí vem aqui, afirmação cinco. Três funcionários fizeram apenas um plantão na semana. Observe que Sérgio fez um plantão. Geraldo fez um plantão. E por enquanto, Paulo não fez nenhum, está vendo? Então automaticamente, Paulo vai ter que ter trabalhado na sexta-feira. E com isso, Paulo também vai ter feito um plantão. E nós matamos isso aqui. Então agora a gente volta aqui para a afirmação de número dois. Ricardo e Camilo fizeram o mesmo número de plantões na semana. Camilo fez três. Ricardo vai ter que ter trabalhado no sábado. Ou na sexta, perdão. E com isso, Ricardo também fez três, está vendo? Então tanto Ricardo quanto Camilo fizeram três. E com isso, essa alternativa está verdadeira. E Geraldo, Sérgio e Paulo fizeram um. O que faz com que essa afirmativa aqui fique verdadeira. Acabou, galera. Questão fácil. De acordo com os dados, Camilo não fez plantão apenas na segunda e na sexta-feira. Alternativa aqui, letra A. Basta ler e ir preenchendo devagarzinho. Questão desse tipo, não pode errar. Porque se errar, o adversário vai acertar, hein? A resposta está no texto. Então se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.